Fala galera, estou aqui com o Heber, agora continuando o processo para a extração do mel, aqui na casa do mel. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí o Pedro por estar aí participando das atividades. Bom, no processo aqui de extração de mel, conhecido também como área limpa, existe um fluxo de trabalho das melgueiras, elas entram por um lado e todo o mel vai ser pelo outro lado. Então a primeira parte do processo é a desoperculação, onde o gel maduro, ele está meio perculado, tem que estar pelo menos 80% perculado, como a gente foi comentado lá o Pedro comentou na piada. Aqui a gente não tem desoperculadora automática, então a gente faz parte do processo aqui com a faca, uma faca limpa, onde a gente tira o excedente aqui do aperto. Você passa a primeira mão com a faca e depois ajusta no garfo, né? Isso. É para dar mais agilidade no processo. E todo esse mel que sai junto com os opérculos, ele não é perdido, né? Esse mel é aproveitado também. Ok, irmão? Então o processo vai muito mais rápido do que só utilizar o garfo. Com certeza. Vamos mostrar a cestinha onde é colocado o opérculo. Essa cestinha, pessoal, depois vai dentro da centrífuga. Então tem quatro cestinhas dessa, onde ficam os opérculos e depois facilita a extração do mel do próprio opérculo. Então nada é perdido. Isso mesmo. E a gente acaba não tendo que esperar a mesa desoperculadora tudo escorrer. A gente pode raspar ela com uma espátula de silicone no mesmo dia, lavar a sala de mel e encerrar o processo sem ter mel escorrendo aqui dentro. Esse cesto aqui a gente observou dos colegas de Santa Catarina, né? Tem vários apicultores aí que tem formas de trabalhar já bem descritas, né? Esse quando o falco está muito profundo não dá uma passafaca. Então esse vai todo com o garfo. Processo todo manual. Isso. Depois o opérculo também é derretido, né? Para aproveitar, reaproveitar a cera do opérculo, que é de excelente qualidade. Exato. Aqui já vou mostrar a centrífuga, já está cheia, já está com uma carga aqui pronta para rodar. Vamos rodar ela já. Vamos botar para rodar enquanto vai extraindo. Essa centrífuga aqui, ela é de 28 quadros, mas ela não tem o espaçador, o separador de cachilhos. Então como o cachilho já tem o espaçador dele, a gente passa a faca bem rente, a estrutura do cachilho, existe espaço para o mel sair. Então a centrífuga de 28 quadros, ela cabe 40 quadros. Então de 28 vai para 40. Otimiza muito o processo, né? Colocando mais cachilhos dentro da centrífuga, vai muito mais rápido o processamento do mel. Às vezes o pessoal pergunta o tamanho da mesa da centrífuga, ela tem cadeia o suficiente para encher uma rodada aqui da centrífuga, para a gente não parar o processo. Então se a gente tiver dois, três operadores, enquanto a centrífuga vai rodando, aqui já vai desoperculando. Quando acabar de rodar, tem uns 10 minutinhos rodando na velocidade média, o mel já está bem extraído. Aí já tem uma leva pronta, não fica o ciúso. Como é pesado, é importante começar devagarzinho também, aumentando aos poucos a velocidade, né? Se já começar no rápido, pode quebrar muito o favo, e aí é prejuízo para o apicultor. Olha que mel bonito, hein? Clarinho. A gente gosta de deixar o mel um pouco aqui dentro, para ela ficar mais pesada, a centrífuga, ela não balança muito, mas ele tem um limite lá no eixo, né? Se ele encher muito de mel, a centrífuga acaba ficando pesada, ela embosca. Sim. O cara embosca ali no cesto. Depois da centrífugação, o mel vem para o decantador, também de inox. Esse aqui é 200 kg, Zéber? Isso. 200 kg. Então, já tinha o mel aqui decantando, e vai ser reabastecido para qualquer impureza, pedaço de cera, pedaço de abelha que possivelmente caia no mel. Aqui no decantador, ele vai ficar flutuando, boiando, fica mais fácil só retirar depois. Exatamente. O decantador, o tamanho dele, é interessante que o tamanho do decantador seja conforme a capacidade de venda de varejo. Então, você não é uma zaga que você consegue vender. E o demais você coloca no balde, e pode vender no rosto, pode vender no atacado. Então, o tamanho da desoperculadora, conforme, pode ser venda no varejo. E quanto tempo você vai deixar o mel aqui decantando? 5 dias aí, sem pressa. 5 a 8 dias, mais ou menos, né? Aí, ele tem mais ou menos uns 4 apiados, né? Não dá tempo de cuidar de mais colônia de abelhas. Então, a gente acaba utilizando ele umas 4 vezes no ano. Acaba tendo umas 4, 5 colheitas. A gente que não vai passar mais. Vou tirar só um pouquinho do mel. E aí, enquanto ele embalda aí à vontade, a gente desopercula mais, um pouco. Então, aquele espaçador de separador de cachilho é um pouco paradoxal, né? É, hoje em dia não faz muito sentido, né? Não. Deixa eu filmar do outro lado aqui. Pra pegar todo o processo. Então, primeiro, tira o opérculo, vai pra centrífuga. Da centrífuga, vai para o decantador. Onde o mel vai ficar descansando aí de 5 a 8 dias. Que é suficiente pra toda impureza que tiver no mel. Se tiver, ela ficar na parte de cima e fica mais fácil a remoção. Assim, o cliente tá consumindo somente o mel totalmente puro. Então, o processo é basicamente esse. Aqui as melgueiras que ainda estão esperando, né? Bastante serviço pela frente ainda. Só foi meio apiado. Isso, só foi colhido metade da piada ainda. Segunda-feira vai ter mais serviço. Então, as melgueiras ficam aqui aguardando. Vem pra mesa, desopercula. Vai lá pra centrífuga. E depois da centrífuga, fica no decantador descansando por cerca de uma semana. Beleza? Então, eu agradeço o Heber aí pela disposição em ajudar na filmagem aí. Opa! Precisando também. E até a próxima. Se gostou, se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha nos grupos aí pra ajudar o canal a crescer. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau.